Na região Nordeste Mineira, um homem foi preso em Teoflotone suspeito de tráfico de drogas. Na ação, uma arma de fogo e drogas foram apreendidas e o Fantone tem detalhes pra gente aqui, né Fantone, sobre isso. Muito bem, Nicomédias. A gente sempre fala aqui que a Polícia Militar em Teoflotone está atenta, está com as ações de prevenção otimizadas em função de ter recebido, inclusive, reforços de Belo Horizonte com cerca de 60 homens que vieram pra poder otimizar, policiais que vieram otimizar as ações de prevenção. E esse aí é o resultado de mais uma dessas ações. Os militares faziam uma ronda em locais onde há histórico de atividade do comércio entorpecentes quando perceberam o cidadão em comportamento duvidoso. Ao fazer a abordagem, o resultado é esse aí. Porções de substâncias semelhantes, a maconha, essa arma de fogo com revólver calibre 32 ou 38 ali mesmo? Hã? 38, tá? Nosso especialista aqui em armas aqui, informando que é um revólver calibre 38 com munições. Então, Nicomédias, mais dinheiro. O cidadão foi levado à delegacia, mas é também, Nicomédias, mais uma ação preventiva. E essas ações, Nicomédias, pra se ter uma ideia do grau de fiscalização que está sendo feita em Teoflotone, elas estão até difíceis de acontecer esse tipo de apreensão por conta da fiscalização nesses locais específicos, mas é o esforço da Polícia Militar para garantir a paz e tranquilidade. Por isso, Nicomédias, nós já caminhamos aqui para quase 50 dias sem crimes contra a vida. Então, reina a paz em Teoflotone, Nicomédias. Apreensão de armas, como você sempre diz, né, Fanto Antônio, evita os potenciais homicídios, né? Se tirou a arma de circulação, significa que você diminuiu o potencial de homicídio. Não necessariamente, tá, Fanto Antônio? Hoje em dia, mata-se com martelo, com faca, com machado, com foice. Mata-se estrangulado e por aí vai. Mata com colher, com garfo, com veneno, com escredos. É o ser humano, mas tá aí, mais uma arma tirada de circulação. Fantônio e Peço, um forte abraço ao decano Vitor Cui, nosso grande sniper.